Vamos lá, seguir mais uma viagem no nosso ônibus do Açuério, agora com destino ao Rio Grande do Norte. Os amigos, vai chegando aí a nossa viagem. Obrigado pelo carinho e audiência de vocês, curtindo aí o nosso programa. Programa do Açuério, vamos lá visitar os potiguares lá no Rio Grande do Norte. Bora lá, seguir viagem! Aplausos Meu bem, a minha vida é triste, só é solidão. Vivo angustiado e meu coração, pobre e abandonado, nunca mais sorriu. Eu sei que você foi embora pra não mais voltar. Me deixou sozinho, sem nada explicar. Triste e enganado nessa ilusão. E agora tentou entender o que não entendi. Porque foi embora e me deixou aqui. Me livra, meu bem, nessa solidão. Vem, que eu ainda te espero. Guardo no meu peito o nosso amor perfeito, que é tudo o que eu quero. Diz que ainda me ama, que ainda é verdade, que a felicidade está em nossa cama. Esse é o nosso ônibus do Açuério, viajando aí pelo Brasil. Obrigado, Filomena Santos, pela audiência Lourdes Garcia. Ivani do Carmo, ligado com a gente. Marlene Lima, Maria Elsa Rodrigues. Obrigado, Lourdes Garcia. Pelo carinho, Nerindo Freitas, ligadinho com a gente. Sida Lopes, obrigado pelo carinho e audiência. Leide, ligadinha com a gente. Na viagem do Luzão do Açuério, com destino ao Rio Grande do Norte. Eu sei que você foi embora pra não mais voltar. Me deixou sozinho, sem nada a explicar. Triste e enganado nessa ilusão. E agora tentou entender o que não entendi. Porque foi embora e me deixou aqui. Me livra, meu bem, nessa solidão. Vem, que eu ainda te espero. Guardo no meu peito o nosso amor perfeito, que é tudo o que eu quero. Diz que ainda me ama, que ainda é verdade, que a felicidade está em nossa cama. Vem, que ainda é verdade, que a felicidade está em nossa cama. Que ainda é verdade, que a felicidade está em nossa cama. E ainda é verdade, que a felicidade está em nossa cama. Esse é o ônibus do Açuério. É o tratozinho ali, fazendo obra aí, na nossa via. Agora tem o nosso convidado especial, o cantor Adriano Rangel, fazendo participação aqui no ônibus do Açuério. Os compositores, a Elson Cordeira e meu amigo Nerildo Freitas. Vamos lançar no Luzão do Açuério, com destino ao Rio Grande do Norte. Estou morrendo de saudade de você, volta correndo pro meu coração. Estou te esperando no mesmo lugar, vem de pressa, amor, demora e não. Desde quando eu te conheci, que fiquei preso a essa paixão. Aquele beijo com sabor de mel, que você me deu, confesso, foi tão bom. Aquele beijo com sabor de mel, que você me deu, não esqueço não. Tantas vezes, corri atrás da felicidade, nos quatro cantos do mundo eu andei. Te procurei no campo e na cidade. Tantas vezes, eu gritei alto, volte aqui, amor. Não me ouviu, não me respondeu, mas te esperando firme, aqui estou. Não me ouviu, não me respondeu, mas te esperando firme, aqui estou. Tantas vezes, Ivanido Carmo, Lourdes Garcia, curtindo com a gente. Maria Elza Rodrigues Silva, obrigado. Participando aí do nosso ônibus, Maria Lacerda. Ele também está, o compositor Nerildo, curtindo aí a nossa viagem. Neide, ligadinho com a gente. Obrigado pelo carinho e audiência de todos vocês. Ali a galera, as bandeiras representando aí todos os estados que temos passado aí durante essa nossa viagem. Obrigado pelo carinho e audiência de vocês. Os amigos também viajando com a gente através do Facebook. Obrigado também pelo carinho e audiência. E o, curtindo com a gente. Ariorma Silva, Lúcia, obrigado. A Denise Silva, Fátima Ribeiro, obrigado. Juscelia Soares, pelo carinho e audiência. Galera, vai chegando aí no nosso ônibus para a gente continuar a nossa viagem com o destino ao Rio Grande do Norte. Galera, voltando aí. Essas paradas costumam ser caras, né? Faz parte. Vamos lá, seguir viagem, continuar a nossa viagem. Meu amor, aonde está você? Que vontade de te ver e falar como eu estou, como é grande essa dor sem o seu prazer. Me diz por que fugiu assim de mim, sem me dar oportunidade, de saber toda a verdade, explicar-me esse fim. Diz pra mim toda a verdade, que essa tal felicidade, não trazias para mim. Por que me iludiu desse jeito? Essa dor que dói no peito, até parece não ter fim. E agora, eu sigo a minha estrada, sem os teus beijos, sem teus abraços, sem teus carinhos. Quem sabe um dia, você vai voltar pra mim, trazer de volta, lindas flores, belos dolores, pra entramar o meu jardim. Diz pra mim toda a verdade, que essa tal felicidade, não trazias para mim. Por que me iludiu desse jeito, essa dor que dói no peito, até parece não ter fim. Olha o trânsito aí, quem diz que não tem tempo, né? E agora, eu sigo a minha estrada, sem os teus beijos, sem teus abraços, sem teus carinhos. Quem sabe um dia, você vai voltar pra mim, trazer de volta, lindas flores, belos dolores, pra entramar o meu jardim. E agora, eu sigo a minha estrada, sem teus beijos, sem teus beijos, sem teus carinhos. Quem sabe um dia, você vai voltar pra mim, trazer de volta, lindas flores, belos dolores, pra entramar o meu jardim. Já que o salve da cruz, eu dei caladão, quer ver? Deixa eu mostrar ele aqui, ó. Tá meio enjoado, quietão. Parece Cristiano Neves, ó, igualzinho Cristiano Neves. Mas é, meio quietão. É isso aí, pessoal, é isso aí, mais uma viagem com a Suério, busão da Suério. Obrigado pelo carinho de vocês. Beijo! Beijo! Shee!